Que dia é hoje? Que dia é hoje? Que dia é hoje? Aos 14 dias do mês de abril, Regis Antônio Coimbra se exibe na Câmara Elástica, no primeiro sonão, Dança Urgues, em 2013. Todos se divertem. Com a animação, Regis. Morreu. A idade não é mais a mesma. O homem sofre próximo aos 50 anos. 50? 50. Olha os joelhos enfraquecidos. Artrite, artrose, osteoporose. Virou até o... Virou artrite, artrose, osteoporose. Fiz um rap. Fiz um rap, artrite, artrose, osteoporose. Fiz um rap e quando você se aliança? Não, isso é melhor. Fiz um rap. Fiz um rap.